Jesus Miguel, contabilidade geral, WhatsApp 98894-8774, Autocenter Aquiraz, WhatsApp 873-5555 e 879-87452, pulos, tintas e ferragens, uma diversidade de ferramentas e itens para construção, a loja de construção mais completa de Aquiraz. Armações, mais lente antirreflexo por 399, à vista, consulte o regulamento na loja. Regis Oliveira E olha aí gente, programa Meu Bairro Melhor da Prefeitura de Aquiraz chega ao Camará, programa que avança na manutenção do município, dos bairros, dos distritos com limpeza, com mutirão de limpeza e muitos outros serviços que vêm beneficiando várias comunidades em todo o nosso Aquiraz. O programa estava na Baixa Grande no Tapuio e agora está no Camará. Vamos ouvir aí o prefeito Bruno falando sobre o assunto. Também com ele, Josimar de Castro, secretário da Infraestrutura, vereador Peninha, que também é lá da região do Camará. E roda o vídeo. Fala, Aquiraz, Bruno Gonçalves. Hoje estamos aqui no Camará. O programa Meu Bairro Melhor está no Camará. Coordenado pelo secretário Josimar de Castro, atendendo os pedidos. Vereador Peninha, vereador Alex, quer dizer para vocês que devemos ficar aqui o tempo necessário. Para que a gente consiga manter a nossa filosofia e cuidando do nosso bairro, estamos cuidando da nossa gente. Já fizemos o Tapuio e o Baixa Grande, agora é a vez de o Telecamará. Grande abraço, vamos ao trabalho.